E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana, vamos começar agora uma aula, parte 1, tá? De reações de substituição agora. Substituição. O que eu vou fazer substituir? Vou trocar alguém de lugar, né? Vai ocorrer um troca-troca, alguém que estava fora vai entrar, alguém que estava dentro vai sair, tá? Dentro de quem? De um composto orgânico, tá? Tá? Reações de substituição, elas vão acontecer preferencialmente em quais compostos? Alcanos, aletos, que são aqueles da 7A que nós já comentamos, né? E anel aromático, ou seja, ela vai acontecer em compostos muito estáveis, tá? Ou seja, o cara estável, como é que você vai fazer para tirar ele da estabilidade dele? Você tem que tirar o cara do sério, né? E para tirar o cara do sério é fácil? O cara que é estável, não. Agora, aquele cara que, né, com um fiozinho e já está, né, xingando até a 5ª geração, isso é tranquilo, né? Qualquer coisa que você falar, o cara já está saindo do limite dele. Mas e um cara que é estável e, né, você não consegue tirá-lo do sério nem a pau juvenal? Como é que se faz, né? Aqui, no caso, nós só estamos tratando de compostos totalmente estáveis, né? Monges, né? E aí o que a gente faz para tirar eles do sério? Altas temperaturas, alta pressão, né? Luz, claridade, para eles não conseguirem dormir, né? E catalisador, tá? Então, aqui, não são reações fáceis, porém elas acontecem, tudo bem? Então, vamos falar dos principais tipos de reações de substituição que existem. Nesse vídeo, nós vamos falar das reações de halogenação, das reações de nitração e de sulfonação. E num próximo vídeo, a gente fala das reações de alquilação, tá? Então, vamos começar agora falando das reações de halogenação, tá? O que é halogenação? Então, uma reação de substituição do tipo halogenação, tá? Eu vou substituir um hidrogênio de dentro da molécula, tchau, vai embora, por um halogênio. Halogênio é família 7A ou grupo 17, tudo bem? Então, a halogenação é uma reação de substituição em que eu tiro um hidrogênio e coloco um halogênio, tá? Um ou mais, enfim. E aí, nós vamos ver dois tipos de halogenação, a que acontece em alcanos e a que acontece em anéis aromáticos, certo? Anel benzênico. Vamos ver uma fotinha, então, de como acontece a reação de halogenação, no caso da substituição, né? Então, olha ali, nós temos um halogênio para o lado de fora, tá? Que seria, no caso, aqui o cloro, eu posso pôr flúor, cloro, bromo, iodo, né? Tanto faz. E eu vou ter uma molécula de um alcano que tem o que ali, ó, hidrogênios disponíveis para serem retirados, tá? Como os alcanos, eles são bem, vamos dizer assim, estáveis, como a gente já falou, né? Eu vou conseguir enfiar só um cloro aí dentro, tá? Porque o cara já está ali negociando e tal, enfim, ele não gostaria de fazer isso. Ele está de boa sendo alcano, mas aí ele pega e aceita colocar um cloro ali, né? Um só, tá? Então, como acontece ali, ó. Eu tenho aquela... Aquele delta ali em cima, né? Ele vai ser, então, o que? Altas temperaturas, tudo bem? Ele está me indicando ali que a temperatura ali é das mais loucas possíveis. E presença de luz, geralmente luz ultravioleta. Não se contentando em acabar com o sono deles com uma luz normal, coloca-se uma luz ultravioleta, tá? Nessas reações, a gente usa preferencialmente cloro e bromo, tá? Desculpa, né? A cloro e o bromo. Por quê? Porque o flúor, ele é uma reação muito explosiva. Ele é uma reação muito difícil de acontecer, de lidar e de controlar, tá? Por causa até da questão da eletronegatividade, né? Então, nem citar de novo, né? O folclibrisque pH, tá? O flúor, então, seria uma reação muito difícil de controlar. Então, geralmente, essas reações não acontecem com o flúor. E por que eu não uso o iodo? Porque o iodo também é um cara ali que, né? Vai reagir meio lento, tá? Meio lerdo, ok? Raio atômico, né? Diferente e tal, maior, enfim. Então, a gente preferencialmente faz essas reações com cloro e com bromo, tá? Essa daí que tá exemplificada pra vocês é com cloro. Veja ali como acontece essa reação com o cloro. Eu tiro um hidrogênio de dentro de um dos carbonos e eu insiro o cloro ali dentro. Como esse hidrogênio saiu, ele vai se unir com o cloro que sobrou. No caso, ali ele formou HCl, que é um ácido, tá? E eu vou formar esses ácidos fortes aí da química inorgânica, ok? E aí, pessoal, nós temos uma outra situação. Eu posso colocar um alcano e socar cloro ali naquele meio, tá? Mas socar com força, né? O que vai acontecer? Eu tenho diferentes produtos sendo formados, tá? O que é socar com força? Eu ter um mol de alcano, dois mols de cloro, halogênio. Um mol de alcano, três mols de cloro, halogênio. Ou um mol de alcano e quatro mols de cloro, tá? E assim sucessivamente, tá? Como é que vai ficar, então, os produtos se eu tiver esse excesso aí de halogênios no meu meio, tá? Vamos ver uma figurinha aí pra vocês entenderem. Então, olha lá na figura. Quando eu tenho, no caso, dois mols de cloro, eu vou fazer o quê? Lembrem que ele é SL2, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu tenho duas vezes dois. Então, eu tenho quatro moléculas de cloro, mas são dois mols de CL2, né? Então, quatro moléculas. Duas entram dentro do carbono, do alcano e conseguem ser substituídas, tá? Então, eu formo um composto de halogenado. E as outras duas cloras que estavam lá fora, né? As senhoras cloras, elas juntam com os dois Hs que saíram e formam dois mols de HCl. Então, vejam, se eu tinha dois cloros, né? Dois gás cloro, duas moléculas, porque o cloro não se encontra sozinho, ele está ligadinho, bonitinho, certinho. Então, aí, o que que acontece? Eu tenho ali dois mols de cloro sendo utilizados, dois mols de ácido sendo produzidos no final da reação, tudo bem? Olha a figurinha de baixo em que eu tenho. Eu tenho três mols de gás cloro sendo utilizado. Se eu tenho três mols, eu vou produzir um derivado trihalogenado. Então, aquele carbono agora vai ser tri substituído. E, por consequência, eu vou ter três mols de ácido também no produto, tudo bem? 4Cl2. Imagina ali, 4 ClCl, 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 ClCl. Cl ligado com Cl quatro vezes. Ou seja, eu vou substituir os quatro hidrogênios do meu alcano na presença de luz e de altas temperaturas, né? Por causa do delta, tá? Aquele delta ali representa altíssimas temperaturas. E se eu tenho um alcano tetra substituído, tetra halogenado, eu vou ter quatro mols de ácido no final, tudo bem? Tranquilo, pessoal? Visualizem a figura aí que é bem intuitiva, é bem fácil da gente entender, tá? Quando eu tiver uma cadeia maior, aí eu tenho mais átomos de hidrogênio que podem ser substituídos, tá? Mas em cadeias pequenas, assim, né? Um composto pequeno, tá? Aí eu vou ter que substituir um carbono só, tá? E quando a gente tem essas cadeias de carbonos maiores, a gente também tem uma preferência de substituição. Quem vai substituir? Quidrogênio vai sair, quidrogênio vai entrar, né? Também precisamos visualizar essa situação. Porque na química, na química orgânica, no caso aqui, não tem dúvida, não tem dualidade, né? Quando a gente fala até da nomenclatura, né? É um nome pra um composto só e ele é único e acabou, né? É um único composto. Não tem como eu ter um nome que seria dúbio, né? Ah, eu posso ter várias características. E a mesma coisa aqui pras reações também. Pode formar duas coisas? Pode, mas um produto é majoritário. Outro é minoritário, tá? Então vamos ver aí a figurinha de novo, tá? Pra gente entender, porque qual que é a prioridade? Olha a figura. A prioridade, então, é que eu substitua os carbonos terciários pra depois eu substituir os secundários e, por sua vez, o primário, tá? Então, a ligação aí, carbono com hidrogênio no carbono terciário, tá? Ela vai ser menor, né? Teoricamente é mais fraca, então é mais fácil de substituir. Então veja ali, ó, o propano que tem três carbonos, né? Que vai entrar cloro agora. Agora, vou ter que colocar um cloro ali pra dentro. Por quê? Porque o outro cloro vai se juntar com o H e formar o HCl, com o H que saiu, né? Não tô fazendo uma substituição. Vou substituir um H dessa molécula por um cloro. Vou fazer uma troca. Em troca desse hidrogênio que saiu, ele se liga com o cloro que sobrou lá fora, tá? Então, olha ali os produtos que eu tenho. Ou eu posso formar o 2-cloropropano ou o 1-cloropropano, tá? Independente das extremidades que eu pegar, né? Os dois vai ser 1-cloro, né? Eu podia colocar aquele Cl lá no carbono do outro lado, né? Na figura 2. No exemplo 2 ali do 1-cloropropano. Que é da mesma coisa, tá? Porque só tem três carbonos. Mas por que que o 2-cloropropano é o produto majoritário? Porque vejam, a hora que o cloro entra naquele carbono, aquele carbono é secundário. Então, ele tem prioridade na hora de agir. Porque os dois carbonos das duas extremidades são primários, entendeu? Então, vejam, aquele produto de baixo, que é o minoritário, que é o 1-cloropropano, eu vou ter, então, um carbono primário sendo retirado o hidrogênio. E ele não gosta, ele já tá lá no cantinho dele, bonitinho, com três hidrogênios certinho. Ele não gosta de perder, tá? Então, como ele acaba perdendo menos, ele fica como um produto minoritário, certo? Então, sempre nas reações de substituição, o hidrogênio mais facilmente substituído vai ser o do carbono com menos hidrogênio. O cara já tem pouco, é mais fácil pra ele doar aqui, tá? Porque vou fazer uma substituição, né? Eu não estou adicionando, estou substituindo. Então, é mais fácil tirar do carbono menos hidrogenado. Então, o terciário é menos hidrogenado que o secundário. E, por sua vez, é menos hidrogenado do que o primário, né? Certo? E agora, pessoal, pra gente fechar essa parte aqui da substituição de halogenação, vamos falar do anel aromático, tá? Quando um cloro tem que entrar no anel aromático, né? Ele entra dentro da cadeia? Não. Ele entra em algum grupo que está ligado ao anel aromático, tá? Não é assim também, né? Pô, vamos desestabilizar a estrutura do anel aromático, ressonância, duplas alternadas? De jeito nenhum, tá? E, ainda assim, é uma reação que não acontece com tanta facilidade, tá? Então, veja a figurinha pra você entender. Olha ali. Vejam que nós estamos pegando um Hzinho ali do anel aromático, tá vendo? Que já é super estável, né? Difícil de você mexer, tá? E o que acontece aqui? Eu vou conseguir fazer essa reação, veja, de cima da flechinha, né? Só com o cloreto de ferro 3, tá? É um catalisador adequado pra essa reação ocorrer, porque senão ela não vai nem a pau juvenal. Tudo bem? Não dá. Não dá. Certo? Então, ó, o que que acontece ali? Eu tenho de novo uma molécula de Cl2 e eu vou substituir um dos hidrogênios ali do anel aromático por cloro, tá? Veja como fica. Eu tirei o hidrogênio e aí eu coloquei o cloro no lugar, tá? E, por sua vez, o outro hidrogênio que sobrou se liga ao cloro restante, certo? Pessoal, é bem tranquilo, bem de boas, né? É fácil de visualizar. E, assim, o anel aromático só vai fazer esses tipos de reações, né? Então, a gente vai ter mais tranquilidade pra trabalhar com ele, porque é mais fácil aí até de perceber quem entra e quem sai, quem sai, tá? Aqui nós finalizamos, então, a parte de haloginação. Vamos agora pras reações de nitração. Então, o que seriam essas reações de nitração agora? Lembrando, estamos falando de substituição. A substituição do tipo halogenação, eu troco, troco, né? Substituo alguma coisa de dentro da minha molécula de alcano por halogênio. Agora, na nitração, eu vou substituir alguma coisa pelo grupo nitro, tá? E o que que é o grupo nitro? O grupo nitro, a gente representa ele como tracinho NO2, tá? Vou pôr aí na tela pra vocês. Tracinho NO2. É uma forma didática de representar, né? Na verdade, o NO2 é o grupo nitro, né? Mas nós temos uma outra forma didática de representar, tá? Que eu vou colocar aí depois na tela pra vocês, a figura pra vocês verem. Então, uma reação em que entra o grupo nitro e sai alguma coisa da molécula, ela também acontece em algumas condições especiais, tá? Se é o grupo nitro, nós vamos ter que colocar. Qual ácido que vocês acham, né? Nítrico. Né? Então, se é o grupo nitro que vai entrar, eu preciso ter ácido nítrico pra essa reação ocorrer, tá? Ácido nítrico quente, tá? Queimando. Ácido nítrico já é um ácido bem forte, imagina, quente, né? E também preciso de ácido sulfúrico, tudo bem, tá? E catalisador pra essa reação acontecer. Vamos colocar uma figurinha pra vocês poderem visualizar. Ó, então vejam ali. Como eu passei pra vocês, né? Como eu passei pra vocês, né? O catalisador aí seria, então, o ácido sulfúrico. Olha ali na flechinha da reação. Temos altíssimas temperaturas, tá? De ácido nítrico concentrado e quente. E vejam, então, que o ácido nítrico agora aparece ali na minha reação, né? E olha como ele é escrito de uma forma didática pra você poder ver o grupo nitro ali pra fora. Olha, o HNO3, a gente representa ele como OHNO2. Aquele NO2 é o grupo nitro, tá? Então, eu represento assim pra ficar mais fácil de eu entender. Que o que que vai acontecer? O NO2 vai entrar dentro daquela molécula de alcano que tá ali, tá? Então, o NO2 entrando, vai ficar um OH pra fora e vai sair um H. Então, eu vou fazer o quê? Formar água no final. É fácil entender que vai formar água porque a gente tem H2 e SO4. Lá na desidratação dos álcoois, o H2 e SO4 é usado como agente desidratante, né? Então, aqui acontece o mesmo princípio, tá? E isso também acontece, ó, como tem a fotinho ali, né? Nós temos uma molécula de alcano, né? Maior que dois átomos. Olha como fica essa nitração, tá? Eu tenho ali um alcano de três carbonos, no caso, que seria o propano. Ali eu tenho que substituir e enfiar o grupo nitro ali no meio, tá? Vejam o quê? Nós temos dois produtos sendo formados de novo. O rosinha, que é o majoritário, e o azulzinho, que é o minoritário. De novo, segue o mesmo esquema, tá, gente? Então, nós temos ali o NO2, que é o grupo nitro, entrando no majoritário. O NO2 rosa, pra vocês verem, tá? Num carbono secundário, que é mais fácil arrancar hidrogênio, tá bom? Tem menos, é mais fácil arrancar, tá bom? E o produto minoritário, eu tenho ali um carbono terciário. Então, veja, tá ligado na ponta. Se tá ligado na ponta, é porque eu ranquei o hidrogênio dali. O carbono terciário, desculpa, é um carbono primário, pessoal. Primário, primário, primário. O produto minoritário é um carbono primário. Porque eu tinha três hidrogênios ligados nele, e ele tá ligado somente a um carbono, tá? Então, é mais difícil de arrancar hidrogênios daí. Então, é o produto que forma em menos quantidade. Tudo bem? Conseguiram entender? É o mesmo esquema ali de substituição que a gente viu anteriormente, tá? É mais fácil arrancar alguma coisa de um carbono terciário, que é maior por sua vez que o secundário, que é maior por sua vez que o primário, tá? A facilidade de arrancar, de sucar algo nele ali, tirar o hidrogênio e pôr outra coisa no lugar, tá? E nos compostos benzênicos, ali na fotinho também, continuando, ó. Nós temos, de novo, um H saindo e entrando um grupo nitro no meio, tá? Então, eu vou formar os nitrocompostos, trinitroglicerina, trinitrotolueno, tá? É daí que vem, ó, de uma reação de substituição do benzeno, tá? Então, eu coloquei o NO2 na molécula, vejam aí a fotinha. Coloquei o NO2 na presença de H2SO4, né? Também desidratante. E vai me formar o quê? Se o açúcar é desidratante, me forma água no final, tá? Novamente, o ácido nítrico da reação, representado de forma didática como o OHNO2, o HONO2, pra você conseguir visualizar aí. Tudo bem? Como acontece? Certo? Bem tranquilo esse do anel aromático também, né? Certo, pessoal? E pra gente finalizar aqui essa aula, né? Nós vamos falar da sulfonação. Se nitro era a entrada de NO, né? De NO2, no caso, né? O grupo nitro vai ser... O grupo sulfo vai ser o quê, tá? O que é o sulfo? Tracinho. SO3H. SO3H. Você pode até representar como HSO3, né? Mas, o mais didático pra você entender o SO3H. Então, o grupo sulfo, ele é do SO3H. Então, se a gente tem uma reação de sulfonação, eu preciso de qual ácido vai no meio? Ácido benzoico? Ácido clorídrico? Não! Ácido sulfúrico. Como é que vocês adivinharam, né? Ácido sulfúrico, gente, tá? Porque agora vai entrar um grupo sulfo no meio desse alcano, ou no meio desse anel aromático, tá? Veja a figurinha aí de novo. Vamos lá. Como é que acontece essa reação? Então, olha ali o exemplo, ó. Num alcano, tá? Vamos falar... Na verdade, a figura já mostra os dois aí, né? Os alcanos e os benzenos, tá? Os compostos benzenos. Então, nós temos ali, ó. Olha o grupo sulfo ali, ó. SO3H, tá? Aí, eu coloco a molécula de H2SO4. Então, de novo. Lembra quando era ácido nítrico? Ficava OH com NO2. Agora, no ácido sulfúrico, fica OH com SO3H, tá? Então, eu tenho ali o H2SO4, tá? Representado de uma forma didática pra você entender. Por quê? O que que vai entrar é o grupo sulfo, tá? O grupo sulfônico, que é o SO3H, dentro daquele alcano, e vai socar-se no lugar de um hidrogênio. Esse hidrogênio vai sair e formar HOH lá no final, ó. Olha o produto. HOH, que é a mesma coisa que H2O, que é a mesma coisa que água, tá? Então, eu vou substituir, né, um hidrogênio dentro de um alcano. E olha a, vamos dizer assim, a observação que a gente pode fazer aí, né? Que geralmente isso vai acontecer em um alcano com mais de 6 átomos, tá? Por quê, gente? Porque o ácido sulfúrico é o cara, né? Ele consegue, então, aí, destruir os alcanos de baixa massa molecular, tá? Acabou, né? Viu o papel. Ele quer fazer uma substituição e acaba com tudo. Aquele joselito que não sabe brincar, né? Então, a gente faz isso com alcanos grandes, tá? Pra que essa substituição possa acontecer de verdade. Pra que os grupos sulfônicos consigam entrar, tá? Então, aí, não tem muito essa questão dos carbonos, né? Eu tirei alguém dali de dentro, né? Ele substituiu e aí eu jogo o H pra fora que forma uma água, tudo bem? E no anel aromático? Mesmo esquema, mesma coisa, tá? Jogo o sulfo pra dentro e jogo o H pra fora. Troca, troca. Ficou agora um anel aromático com um grupo sulfônico na estrutura, tá? Tudo em altíssimas temperaturas acontecendo na presença de ácido sulfúrico. E como o ácido sulfúrico é um agente desidratante, ele desidrata, desidrata e tirar água, ele forma no produto água, tudo bem? Certo, pessoal? Já vencemos aí metade do processo, mais da metade, tá? Na próxima aula, então, a gente fala de reações de alquilação, tá? Que é um pouquinho, um tópico um pouco mais especial. E aí eu passo com mais detalhes pra vocês, tudo bem? Estudem, revisem, assistam essa aula por 100 milhões de vezes pra vocês darem mais views pro meu canal no YouTube, pra monetizar, pra nós ganharmos o mundo com as reações orgânicas, certo? E pra você entender acima de tudo, ok? Qualquer dúvida, chame a prof. Beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho